Olá, o deputado estadual Júnior Cascaria, em parceria com a Prefeitura de Poção de Pedras, realizou uma grande festa dos pais no município. O evento contou com um grande mutirão que se divertiu com uma vasta programação alusiva à data. Durante a festa foram realizados sorteios de diversos brindes e o grande prêmio da noite foi uma Moto Pop 110 0km. E o grupo de esposas de deputados do Maranhão entregou cestas básicas a mulheres assistidas pelo Instituto Matheus Santano, no bairro Mutirão, no município de São José de Ribamá. A ação faz parte da campanha Pela Força do Coração Lilás, desenvolvida pelo Instituto com o objetivo de atender mulheres vítimas de violência doméstica. A presidente do GEDEMA, Carol Duailib, informou que os donativos foram entregues atendendo a uma indicação de Rafael Lago, esposa do vice-prefeito da Alema, Rodrigo Lago. Essas e outras notícias você acompanha no nosso site, al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um minuto. Assembleia 97.9 FM e também pelas nossas redes sociais. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL